Eu resolvi entrar essa história porque eu acho que tem uma lição no final. Em 2020, eu entrei no ensino médio e conheci muita gente. Na minha sala de aula, tinha umas pessoas que, apesar de eu não conhecer, com o tempo, nós fomos nos apresentando e tal. Um dia, quando eu cheguei na minha casa, minha mãe estava conversando com uma amiga dela aqui. E aí, minha mãe me contou que a filha dessa amiga dela era da mesma sala que eu. Vamos chamar essa menina de Ana. Por conta da amizade da minha mãe com a mãe dela, a gente começou a sair juntas com as nossas mães. E com pouco tempo, viramos melhores amigas. A nossa amizade era incrível. Ela vinha na minha casa quase todos os dias. E a gente começou a viver grudada. A gente saía direto e... Ai, tá com ela, era incrível. Sempre que eu não estava bem, ela conseguia me ajudar e me fazer sentir melhor. Com pouco mais de um ano, eu comecei a namorar o irmão dela. E ela deixou bem claro que não era um problema, desde que eu não magoasse ele. E ela, logo em seguida, começou a namorar o menino também. Com pouco tempo de namoro dela, eu percebia que a gente estava se afastando. A gente não saía mais. Ela sempre estava ocupada em casa ou saía só com o namorado. E eu, muito afetada por estar perdendo a amizade dela, fui conversar com ela. Ela admitiu que estava se afastando, mas não era por conta do relacionamento. E sim porque ficou chateada comigo com algo que eu fiz. Eu tinha e tenho problemas com o meu corpo até hoje. Eu queria ter a barriga chapada, sabe? Uma cintura fininha, um pouco mais de quadril. Essas coisas que eu não tenho. E a Ana tem. Ela sempre teve uma cintura tão fina, um corpo inteiro muito bonito. E um dia, eu estava muito mal pelo meu corpo. E ela estava tentando conversar comigo. Eu enviei uma foto da barriga dela no Photoshop. O que eu fiz? Eu editei, tirei a cintura dela e coloquei ela com o mesmo meu corpo quadrado que eu. E perguntei se ela ia gostar de ser daquele jeito. Porque eu sei que ela amava a cintura dela. Então, por conta dessa comparação, dessa montagem da foto que eu fiz, ela ficou muito chateada comigo. E não me falou isso antes. Ficou magoada e ficou calada. Eu sei que eu errei feio. Eu pedi desculpas pra ela. Faz quase um ano que isso aconteceu. E desde então, eu conversei com ela várias vezes, falando que sentia falta da amizade dela. E ela falou mesmo. Mas nós duas tentamos muito voltar à amizade que tínhamos, mas nunca deu certo. Hoje, eu vou à casa dela, porque ainda namoro o irmão dela. Mas me dói tanto lembrar que eu perdi uma das amizades mais incríveis que eu tive. Ver ela na escola todos os dias me dói tanto. Por eu querer a amizade dela e ter tentado tanto, não foi o suficiente. Hoje, eu vejo a vida dela. Sei que ela tá feliz, ela continua com o namorado. A relação dela com a mãe dela melhorou muito. E eu fico aplaudindo o sucesso dela de longe. Mas com o meu coração feliz de saber que ela tá bem. Eu só quero dizer que muitas das vezes as pessoas vêm nos apoiar com palavras, com afeto, com carinho. E a gente acaba desanimando a pessoa com o nosso desânimo. Sobrecarregando a pessoa com os nossos problemas. Eu sinto que eu fiz algo por impulso. Jamais gostaria que ela pensasse que uma comparação poderia ter sido um sinal de inveja. Porque, no fundo, eu me inspiro nela e não invejo ela. Mas o que eu fiz realmente não foi legal e não teve perdão. Mas eu espero que ela seja muito feliz e pode ter certeza que eu aprendi a não fazer isso mais com as pessoas. A tristeza é minha e é algo que eu tenho que aprender a lidar e jamais sobrecarregar o outro com os meus problemas. A história traz o fato de uma menina nova que se sente totalmente mal com o próprio corpo. Tem uma melhor amiga que é um suporte emocional que tá ali do lado. Tentando dar uma base pra ela, apoio, amor, carinho, afeto. E no momento de desequilíbrio da amiga que se sente mal, ela pega um Photoshop e desestrutura o corpo da melhor amiga. Que era apaixonada pelo próprio corpo. Mandando pra ela pra fazer uma comparação. Então, a gente vê vários problemas dentro desse fato. Que o ponto número um é a comparação. Porque a comparação, ela te coloca numa zona onde não tem expansão. Você não consegue fazer com que o seu eu evolua. Você tem uma necessidade muito grande de ter o que o outro tem. E acaba deixando de agradecer pelo que você tem também. Querendo só o que você quer. E a admiração, ela acaba sendo distorcida pra inveja. Porque ela pegou um corpo bonito, colocou um corpo diferente, desestruturou o corpo da amiga. Pra passar pra amiga aquela sensação que ela sente. Que é de rejeição com o próprio corpo. Então, infelizmente rola assim. Poxa, peraí. Você tá pegando o meu corpo, colocando igual o seu. Você fala que gosta de mim, mas você tá se sentindo mal e quer que eu me sinta mal também. Então, acho que pra ambos lados fica confuso o que aconteceu. E rola mesmo essa dúvida. Tipo, ela me admira ou ela me inveja? Ela gosta do meu corpo? Ou ela gostaria de ter o meu corpo e é infeliz por eu ter o corpo que eu tenho? Então, tudo isso tem que ser analisado. E vem aí a falta de maturidade, né? Mas a falta de maturidade vem muito. Primeiro, pelo lado da menina que quis causar esse impacto na amiga. Deformando o corpo dela no Photoshop. Como também da amiga que recebeu essa foto. Porque só eu recebendo uma foto com meu corpo todo desestruturado. Eu falaria, amiga, olha só. Pessoas verdadeiras aguentam verdades. Se você quer me falar verdades, eu vou ouvir verdades. Eu não tenho o seu corpo. Pode ser genética. Pode ser os meus cuidados pessoais. Pode ser vários fatores. Mas você ter o corpo como você tem, também pode ser genética. E podem ser vários fatores. Uma falta de uma alimentação. Uma falta de um exercício. Ou pode ser uma ansiedade. Um problema mais emocional. Mas tudo isso pode ser tratado, né? Então, se é uma amiga que é mais madura e sabe lidar. Ela vai te aconselhar realmente a fazer uma terapia. Ir num nutricionista. Te inspirar de outro jeito. E não virar a cara pra você, né? Então, eu digo muito que elas não conseguiram passar por esse problema. Mas pode ser que a amiga que vive nessa frequência baixa. Ela sobrecarregava a amiga que estava sempre tentando levantar essa autoestima dela. E no momento em que ela foi comparada. Ela sentiu o momento ideal de passar uma tesoura ali. E cortar essa conexão. Como pode ser também que essa amiga estava cansada. Falar, ah, eu não estou muito afim mais de ficar levantando a autoestima de quem não se levanta sozinho. Até porque, gente, a gente pode ajudar o outro. A gente pode apoiar. Mas a pessoa precisa querer ser ajudada e apoiada. Caso contrário, é muito complicado. Então, a primeira ajuda é a que você dá pra si mesma. Primeiro desenvolvimento. A primeira evolução é você olhar pra si mesmo. E essa história traz isso, né? Então, infelizmente, elas não conseguiram se reconectar. Mas fica um grande aprendizado. Não coloque as suas frustrações em cima do outro. Toma cuidado com comparação. Qualquer tipo de comparação pode ser mal interpretada. Não é bacana. Tem que tomar muito cuidado com essas interpretações. E também usar isso como um gatilho pra maturidade, pra evolução. Aprender com os erros faz parte. Se vocês gostaram da rádio, continue assistindo a gente toda terça e quinta, meio-dia, aqui no canal Dia de Paula e no Spotify também. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau! Obrigado.